Salmo número 87 Graças e vitórias Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. O seu fundamento está nos Montes Santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem, eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia, se dirá, este homem nasceu ali, e de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá, todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e nao nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.